Temos joguinho na tela, agora sim a gente vai poder falar das composições da melhor maneira possível. Do lado da Gameladers a gente tem a Naxia aí com a sua Q-Joy, a Dyke tá trazendo a sua Sage, D.R.N. de Homem, Bastarda de Jet e a Nath aí de Breach. Pro time da number 6 nós temos a Lia de Sage, como eu já tinha comentado, né? A Bowie de Q-Joy, a Misty de Jet, a Gabi de Homem e a Kiza de Haze. As meninas trocam alguns agentes, né? Igual a gente comentou. Então vai ser muito interessante de ver como elas vão trabalhar esse primeiro round, Saek. Exatamente, e a entrada do time da number 6 vai ser aqui pelo Spike Site da A. A gente vê que a Naxia estava por aqui, já tem o posicionamento da Gameladers, né? Com todas as suas habilidades. A Nath tá de volta, tá de Breach e já tá aqui pelo Spike Site da A também. O time da number 6 vai tentando fazer essa entrada pelo meio, pelo céu, vai entrando lentamente. Tentando garantir espaço, mas já foram descontadas. E olha só, a Nath chega pra tirar a visão da Nath e ela vai avançar, vai avançar pra cima. A Misty vai pegar a batida. A Nath chega pra trazer de volta no 4x4. Empatado, mesmo a quantidade de jogadoras. A Nath tá sozinha, vai tomar uma paranoia na cabeça. Vai ser ruxada, avançada. A Nath acaba sendo a batida também pela Kiza. E o time da number 6 consegue o espaço e consegue realizar esse plant. Coloca a Spike no chão. E agora, a Gameladers tem que correr pra conseguir. Olha só a vida que ficaria. Com um pouco de uma vida no avanço, vai puxar o caço de tinta a Kiza. Coloca pra segurar o time da Gameladers. Três jogadoras somente pra fazer essa entrada. A batida tá por aqui no cantinho. A DRN vai no avanço, na calada, na silenciosa. E vai ser ruxada. A Kiza consegue a batida por cima da batida. E agora tem somente duas jogadoras. A Nath vai avançando. Descansa, dentro do jogador. Mas a Kiza no seu terceiro abate. DRN leva a linha. E agora ela tá sozinha no mundo. O tempo vai passando. É pelo mais do bom. E não deixa o abate. Não deixa o defilter. E traz o primeiro ponto do mapa, Steph. Traz o primeiro bom ponto, né? E muito provavelmente o segundo ponto também. Já que elas vão estar aí numa situação superior em relação a Gameladers no quesito armamentos. Então, elas conseguem sair na frente nesse primeiro pistol. Efetuaram um bom domínio do Spec Site A. Efetuaram um bom domínio da região da rampa. Nós comentamos sobre isso antes do jogo começar. E isso acontece nesse primeiro round. As meninas se aproveitam da falta de informação por parte do time da GL. Que não sabiam do posicionamento das meninas da Númer 6. Efetua a entrada e conseguem garantir o primeiro ponto. Sae. Conseguem garantir o primeiro ponto. E vai ter um porco orçado, né? Vai se forçar. Vai ir pra frente. Aprestar o dado dessa soquinha. Mas vai ser abatido pela Bowie. Vai ter o avanço da Gameladers que certamente... E foi quebrado pela Númer 6. A gente vê que agora vai tentar essa tentativa. Vai fazer essa tentativa de entrar aqui pelo meio. E a sua linha consegue mais um pra cima da DRN. O time da Gameladers vai sendo abatido um por um. Vai sendo levada. E foi o que a gente falou. Olha como segura a barreira. Como faz a perna do tempo. Vai fazer a entrada da Misty. Entra todo o time da Númer 6. E a Gameladers sai sendo empurrada. Vai sendo levada. Tirada de seu próprio espaço. Olha a Nath como vai. Leva o combate. Fiz e moralia. Mas a Misty leva a melhor. E agora ficam somente duas jogadoras. No 4v2 tem a Naxe. E a Dyke tem que fazer essa entrada. A Lina tá bom e já tá esperta. A Kisa leva a Luma. E agora fica só a mãozinha no mundo da Naxe. Pra fazer tudo. Ela vai ter que tentar. Ou ela pode ficar só pra tentar pegar o último abate ali. De quem passar desprevenido, Steph. E é a melhor opção, né? Ela tá só com uma Frenzy. Tem gente ali no time da Númer 6 que tem até Phantom já, né, Steph? Então, realmente, vai ficar ali e tentar pegar algum abate. Pra tentar pegar alguma mamãe. E pegar uma. Não consegue mais do que isso. É trocada pela Kisa. Segundo ponto da Númer 6. Vamos lá, pá. Não tem muito o que falar desse round, né? Um round econômico por parte da GL. As meninas não iriam conseguir responder com tanta efetividade como o time da Númer 6. Mas ainda assim, percebemos que a Númer 6 queria trabalhar melhor o round, né? Mesmo pegando o primeiro abate ali. Rotacionaram, efetuaram o domínio, esperaram mais um pouco. Então, entraram no Spec Site. Conseguiram garantir esse segundo ponto. Agora nós temos aí round armado pra ambos os times. É agora que o jogo começa. É agora que as meninas precisam se provar, sério. É, Steph. Tem que correr atrás. É um round embatado ali. E a gente vê que o armamento é um pouco superior ali pro time da Gamelander. Então, tem que jogar esse round. Tem que trazer de volta. Porque senão vai quebrar o econômico de novo. Olha só o avanço da Misty. Vai garantindo espaço por aqui. A Naxe tá dentro do manto sombreio. Tá tentando pegar alguma informação. Vai avançando por aqui a Gabi. Vai avançando por aqui o time da Númer 6. Pode rolar a rotação. Mas a Naxe garantiu o abate pra cima da Kisa. Pra atirar já uma jogadora do time da Númer 6. Que agora vai ter que jogar com menos um. Mas olha só a Misty como vai. Ela tenta garantir espaço. Tenta fazer aquela rotação. E pode surpreender a Naxe. Que já vai recuando. Tem essa Vandal na mão. Olha só a Vandal. Tem duas jogadoras em cima dela. Ela não tem noção. Ninguém tem noção que ela tá fazendo aqui. A Misty vai ser ali. A Naxe consegue a primeira parte. Vai ser trocada pela Gabi. E a Númer 6 com somente três jogadoras agora. E a Númer 6 tem a batalha descansando. A volta pra pegar todo mundo despercebido. Todo mundo despercebido. A Spike colocada no chão. Olha só o tempo. A Naxe consegue se reposicionar. A Naxe tava por aqui tentando quebrar. Ela tá gostando de como vai. É a batida pela Gabi. E no avanço. Ela não sabia onde tá. Consegue mais uma. E vira a situação. O time da Game of Thrones agora tem a desvantagem numérica. Duas jogadoras a menos. Olha a Bowie. Onde ela tá. Bebe a pontinha. Mas a DRN é mais rápida. Traz pro 2v2. É 6 de contra 6 de homem contra homem. A Lia vai passando. Consegue colocar um... A Paranóia pra cima dela. A DRN leva a Gabi. E agora tá sozinha no mundo a Lia. Tem 100% de nossa vida. Ela pode tentar. Mas a DRN não deixa a passagem. Do seu terceiro abate. Traz o primeiro ponto da Game of Thrones. Que trabalho belíssimo da DRN. Utilizando a Paranóia pra travar a movimentação da Lia. E se aproveitar pra conseguir pegar o abate em cima da Gabi. Conseguem efetuar um bom retake. Conseguem defusar a Spike. E que roundão, Saek. Trocações intensas acontecendo mais uma vez. E olha só. A Naxi só conseguiu ver a pontinha da arma da Mist. Porque ela tava equipada com o monitor da AOC. Brincadeiras à parte. Nós temos patrocinadores aqui. Apoiando o nosso campeonato. Então fiquem atentos. Entre no site da AOC. Se você tá querendo dar um upgrade aí. No seu setup. Você quer mudar o seu monitor. Você quer mudar o seu mouse. Você quer mudar o seu teclado. Você quer mudar o seu mousepad. AOC consegue te oferecer tudo isso. E se você quiser também dar um upgrade no seu fone de ouvido. Entre em contato com a JBL. Porque eles vão fazer isso por você. Não se esqueçam também da E-Gifts Bazar. Eles estão aí oferecendo codiguinhos. Pra vocês resgatarem aí em skins. Fiquem atentos. Porque no final da CMD3. Você tem código de desconto. E você vai conseguir resgatar a skin. Se é aqui. Exatamente. Já temos round na tela. O time da Gamelanders. Quer fechar por aqui. Quer fechar esse mapa. Já pra trazer o codiguinho pra galera. E a Number 6. Quer estender. Não quer dar codiguinho. Agora não. Só depois da Icebox. Vai avançando. E tem a varede aqui da Dyke. A gente já conversou. Como segura o tempo dessa varede. Exatamente. O time da Number 6. Vai ser forçado a trabalhar melhor. Esse round. Já que elas não conseguem. Efetuar o domínio da região. Do céu aí. Do Specsite da A. Mas parece que elas vão insistir. A Gabi tá avançando aí. Pode entrar aí. De frente aí. Com a Nath. A Nath já enxerga esse perninho. E já garante o abate. A Dyke leva mais uma. O time da Number 6 vai sendo empurrado. Um por um. E somente três jogadores. Bora. A Nath vai avançando. A D&R leva do outro lado também. E agora o 5v2. Somente duas jogadoras. Do time da Number 6. Olha só o avanço da Nath. Pra cima da Kiza. E agora a Boudy tá sozinha no mundo. No 1v5. No 1v5. Steff. Ela tem que tentar. Ou pode somente tentar guardar essa Bulldog. A gente sabe que nem é a melhor armada do mundo. Mas vai avançar. Ele será batida pela D&R. Não vai guardar nada na perfeitinha da Game Lenders. A melhor opção ali era realmente. Ou guardar o armamento. Que como você mesma disse. Que não é um armamento tão poderoso. Ou tentar efetuar a entrada. Pra pelo menos garantir o plant da Spike. E ter aí um pouquinho de crédito. Pro seu time poder trabalhar esse quinto round. Não deu muito certo. GL sempre muito bem posicionada. Sempre sabendo responder muito bem. Essas vantagens. Sem abusar demais. Sem querer ir pra cima. E acabar cedendo toda vantagem pro time adversário. Conseguem trabalhar muito bem no tático. Conseguem garantir o empate. E temos aí quinto round na tela. Isso aí. Quinto round na tela. E a Dike já coloca na sua parede. Pra garantir o que mexe na mão da Nath. E a Boudy consegue encaixar na cabeça. Isso da Gabi. Pra tirar uma jogadora. A DRM também. E já não acabou. Vai trazer a equipe de volta. Que garantir a igualdade numérica. Vai trazer no 4v4. A gente vê a força dessa entrada da Nath. A força. E como segura o jogo. Como segura o tempo. E vai mais uma vez. Tem que estudar e ter que se posicionar o time da number 6. A Bastardinha tá por aqui fazendo a segurada aqui pelos fight sites da A. Mas tem somente a Nax. Somente uma jogadora na B. E vai ter um avanço. A Gabi. A Kiza. Já puxa o estrega presente. E vai avançando. Não encontra ninguém. Não encontra nada. A B. Leva do outro lado. Vai avançando. A Dike já leva duas. Tão limpando o time da number 6. E cada vez perde mais jogadoras. A Bastardinha leva mais uma. E agora a Bastardinha vai tentando colocar as fight no chão. Mas a Dike é cruel. Pega o abate. E sai do terceiro ponto. Sem cargas. Mais uma vez a Game Lander se movimentando de maneira inteligente. Né, Sae? Que a Dike deixou ali a Kiza passar com a sua ultimate. E se aproveitou do avanço ali do resto do time. Pra conseguir pegar esses abates. Consegue pegar três abates, né? Dike aí fazendo o papel de seis de duelista. Tá indo pra cima, assim, sem medo nenhum. Fazendo um bom trabalho. Garantindo esse terceiro ponto. O time da GL sai na frente. Tem cinco teammates pra poder trabalhar, né? Esse sexto round. Enquanto o time da number 6 vai ter que trabalhar só com duas teammates aí. Da Gabi e da Bowie. Que ainda assim são ultimates importantes, Saeq. E tem ultimates pra Dike vender agora nesse round. O avanço da Dike passa a paranoia. Olha, só no potezinho da Dike pra surpreender. A Bastardinha já consegue garantir o primeiro abate. O avanço da Dike vai tentar encontrar alguém aqui. Mas tem a Dike no cantinho. Ela consegue primeiro. Vai botar mais um. Vai, calabinando. Consegue garantir o abate a Gabi. A Bastardinha leva a outra. E a ultimate acaba não pegando ela. Mas a BRN tava por aqui. Cruel pra cima da Misty. No quarto ponto da GameLanders. Eu comentei, né? Da Dike jogando de seis de duelista. E ela se provou nesse sexto round. Colocando aquela parede ali. Pra pegar os adversários de surpresa. E pegou. Pega o primeiro abate em cima da Lia, né? Já dá aí a informação pro time da GameLanders. Do posicionamento das outras adversárias. E elas conseguem aí garantir esse quarto round. Só gastando a ultimate da Nath. E já já ela pega de novo. Já que já tem um pontinho ali. E pode conseguir garantir esse ultimate através dos abates. Ou até mesmo pegando ali uma orb de ultimate. Enquanto isso, o time da No. 6 vai conseguir trabalhar melhor esse round. Elas estavam com armamentos inferiores no round passado. Então nesse round agora temos aí igualdade de armamentos. Os times vão conseguir trabalhar melhor. Essas entradas no Speck Site A estão sendo bem cruéis. Principalmente porque a GL tá se movimentando de maneira inteligente, né? Trocando o posicionamento dos Speck Sets o tempo inteiro. Uma hora é a Bastardo que tá lá no Speck Site da A. Uma hora ela troca com a Naxi, né? A Naxi vem pro Speck Site da B. Ela vai pro Speck Site A. A Daik também faz essa troca. Muitas das vezes coloca só a parede ali na região do meio. Ou ela utiliza essa parede, né? Igual a gente viu no round passado. Pra realmente travar a entrada e surpreender o adversário. Então mais uma vez a GameLanders trabalhando muito bem aí na troca de posições. Trabalhando muito bem nesse lado defensor. Pra realmente não deixar o time da Nober Six jogar, Saek. E não pode deixar jogar, né? Se a GameLanders quiser levar esse segundo mapa. A gente sabe que não pode deixar jogar. Principalmente quando elas estão atualmente no lado. Que em tese é o mais confortável do mapa. Estef, em tese o lado defensor acaba tendo a vantagem. Falando que o pixel é melhor, que tem vantagem, que é mais fácil de jogar. Então a GameLanders tem que aproveitar. Olha só o avanço. Pode cortar. Mas tava de fora na mão. A data de uma certa uma. A DR também. A GameLanders vai desivando e empurrando. A GameLanders tenta fazer a entrada aqui pelo meio. Mas foi avistada pelo alarmobô da Naxi. E vai ter que recuar. Vai ter que voltar. Olha só a maçadinha. Já tava por ali. A gente consegue ter visão dela com a Tormenta de Aço em mãos. Pra surpreender a Nr. 6. E o avanço vai ocorrer ali. E vai se mostrando por aqui. O time da Nr. 6 fica até um pouco perdido. Demoram a tomar uma decisão. Porque é complicado. No 3 vs. 5. Tem jogador de todo lado. A gente viu a barreira da Dyke ali posicionada. E a entrada vai ser para os paixotes da A. Torreira já vai explotando. A Dyke também tá por aqui. Tem a sua ultimate. Ela pode abrir. Vai abrir. Leva uma. Que isso daí. Pode levar ainda a outra. Mas a Misty consegue levar a melhor. Consegue garantir o abate. E elas vão entrar. Só que não contavam com a Anaxi por aqui. Não contavam com a Anaxi. Ela tava por ali. Olhou pro lado. Olhou pro outro. E a Batata. Aqui ela apuradinha. Mas a Anaxi tá apuradinha. E agora é exatamente a Misty. Ela leva uma. Mas não contava com a Anaxi. Pra entregar no refregue. E trazer o 5 ponto da GameLanders. A GameLanders já entendeu mais ou menos como a Number 6 vai jogar nesse lado atacante. E se aproveitam disso. Se aproveitam aí. Desse. 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 Está aqui. Na região do meio. Nessa região do. Do aspecto 7 da A. Pra bastar de efetuar esse avanço. E pegar esse primeiro abate em cima da Gabi. Tem uma vantagem gigantesca. Ao invés de continuar avançando. E os inimigos da GameLanders optam por se reposicionar. E dar muito certo. Tem aí o quinto round na telinha. Dois. Duas ultimates pra Jely trabalhar. E três ultimates pra Number 6 trabalhar. Sai. Ultimates que podem ter referência. A gente consegue garantir. Não se mete comigo. A Dayke não quer deixar ninguém passar. E coloca a sua barreira. E vai ter avanço. Assim mesmo do time da Number 6. Vão dominando. Vão conseguindo colocar. E olha só Dayke. Vai ser escondado pela bomba. E ainda tem a sua ultimate. Coloca lá pra um quarto de tinta. Que que é isso na facada? Dayke. Meu amigo. Minha última. Na cabeça dela. O Alfonso. E agora é o 4x3. Tem que jogar o time da GameLanders. Tem que fazer essa entrada. Tem ultimate no chão. A Gabi tá reposicionando. Gostou ultimate. Vai levar a encontrada. A miss leva uma. Leva duas. Leva três. Leva quatro. Pode ser tudo dela. Mas a Gabi. Chega pra levar a última na economia. No eco. Do time da Number 6. Que traz mais um pontinho no mapa. O que que a Dayke fez ali, Steph? Que operada foi essa, Saek? Me explica. Do nada uma Dayke puxa a sua faca. E bate pra cima. Nem aí. Number 6 mesmo assim, né? Efetou uma boa leitura. Conseguiu bater de frente. A Miss fez um ótimo trabalho com a sua jet, né? Avançou muito bem. Dominou muito bem os espaços. E se aproveitou pra pegar abates importantíssimos. E garantir esse terceiro ponto pro time da Number 6. Saek. Que operação de crânio que aconteceu por aqui. Olha o avanço da Gabi tentando encontrar alguém desprevenido. Alguém por aqui. E vai avançar a bastadinha. Não. Ainda tem a Nath no avanço. Vai tentar pegar o abate. Vai encontrando também o domo pra destruir. E vai conseguir a passagem do time da Number 6. Vai passando pra ele. Que tinha uma DRN pra pegar o pezinho da Miss. E a DR Sardinha também. Já chega nos 5v3. Já perderam 3. Duas jogadoras. E vão ter que jogar mais uma vez a desvantagem numérica. O avanço da bastadinha pode ser cobrado pela Gabi. Que dá no pixel. Mas a bastadinha foi mais rápida. Leva o abate. E agora somente duas jogadoras. E somente esse tempo. 54 segundos pra colocar o Spike no chão. A gente vê que tava por ali. A DRN pode cobrar e pode ter visão. Ela tá olhando ali pro meio. Mas o meu avançado pela Maxi. Consegue garantir o abate. E a Linha agora tá sozinha. Pra fazer tudo. Ela vai se posicionando. Vai tentando colocar. Mas a DRN chega primeiro. Garante o abate. E o sexto ponto da GameLanders aqui no mapa. Novamente, aquele primeiro abate do round. Sendo extremamente importante pro ponto da GL acontecer. E elas precisavam desse round. Senão seriam forçadas a efetuar o econômico. E a No.6 tinha ali a chance de empatar nesse mapa. GameLanders faz uma boa leitura. Tenta avançar pra pegar esse primeiro abate do round. E ficar na vantagem. E trabalhar em cima disso. Dá muito certo. Elas conseguem esse sexto ponto. Deixa a No.6 numa situação complicada. Porque elas precisam ganhar esse round. Pra não terem que efetuar um econômico. Saeque. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Já tem o divento da Boi pra ajudar. Já coloca ali. A sua ultimate. O confinamento. Pra empurrar o time da GameLanders. De dentro do Spike Site da A. A gente vê que tava por aqui a Naxe. Tem também a Naxe ali. A gente vai segurar. E olha pra Naxe. Com quem ganha. E por dentro da esposa. Uma mãozinha. Olha como machuca. A Naxe tenta que ela atira ainda mais. A Paranóia passa em cima dela. A gente não coloca. A Spike Site. E aí. Menos tem que trabalhar. O avanço da Naxe. Consegue. Já quero te ir mais abaixo. A Naxe também. E vão levantar um por um. A gente fica sozinha trocada. Pela Tyke. Que traz o sétimo ponto da GameLanders. Que retake estudado. Que retake cronometrado. Esse é. Retake redondinho. Né. Essa é. As meninas da GameLanders trabalhando muito bem nesse retake. E que situação. Da número 6. As meninas estavam ali com pouca vida. Foram muito machucadas. Pelo time da GameLanders. Com todas as habilidades. Todos os utilitários que elas conseguiram utilizar ali. Em cima do time da número 6. E efetuou essa situação aí. De FT Plant. Muito complicada. Que facilitou a vida da GameLanders. Que conseguiu efetuar essa leitura. Conseguiu efetuar um bom retake. Conseguiu dominar bons espaços. E conseguiu aproveitar aí. Da pouca vida das meninas. Para pegar esse sétimo ponto. O time da número 6 está aí. Não se mete comigo. Que vai tentar efetuar um ruchado. Que nem vai ser segurado. Pela parede da base. E tá falando. Eu não fui aqui. Uma boa passadinha. Com todas as meninas. Com todas as meninas. A Beck. A Nath. O que que é isso? Quando a mão do R1. E agora a Bomi tá sozinha no mundo. E a Liga foi secada. Ela faz seu cuidado. E a passagem no seu terceiro abate. Leva pra cima da Summer 6. Última rodada antes da troca. Que ruchada. Exatamente. Né Saek? Que ruchada. Utilizaram da parede da Dyke. Pra conseguir ali se posicionar. De forma a pegar o time da Númer 6. Toda ali. De surpresa. E deu muito certo. A Bastarda foi extremamente inteligente. Conseguiu chegar ali rapidinho. Conseguiu se reposicionar. Utilizando o dash. E conseguiu pegar três abates aí nesse round. Sendo extremamente impactante. E calando a minha boca, né? Porque eu criticava muito essa jet da Bastarda. E tá dando certo. Sério. E vai rolar a entrada aqui pelo Slack Site da B. A gente vê que a Dyke já tá por aqui. Coloca a Orbe de Lentidão. Pra segurar o avanço do time da Númer 6. Tem ultimates importantes nesse round. Tem enraxamento pra ambos os lados. Tormenta de Aço. Estraga prazeres. Os times têm que se aproveitar. A Dyke desviar. E a gente pegou o amor. A saída da Batamundi. Vai entrando pra cima do Slack Site. E até então era da Dyke. Ela descansa no céu. Tenta pegar o gol abaixo. Já joga o crarão. Pra cima do time. Então vai avançando. Puxa também é o que mete. A Bastardinha vai ter garantia. Você não vai ter um avaliado. A Lina vai trazendo de volta. E o time da G-Memes consegue se garantir. Consegue se manter. Mas até a Lina serve ele. A Misty também. A Bastardinha. Pra cima da Misty. E agora no 3x2. A vantagem do Médio caia do time do Númer 6. Só que a Spike ainda não vai pro chão. A G-Memes consegue segurar o tempo. Consegue segurar esse punch. E a gente não vai. E o colocado no chão. A Bastardinha no avanço. Encontra a Bowie que leva o melhor. E agora a Naxe tá sozinha no mundo. Corrível 1x3. E ela vai levar a fazer história. Tá de cara com a Bowie. Consegue a batida. Vai abrir uma estrela ali. E leva o quinto ponto. Quarto ponto. E o time do Númer 6. No avanço. Troca de lados. Saia aqui. Eu juro pra você que eu não entendi o que aconteceu nesse round. Trocações intensas. Mais uma vez. As meninas ali utilizando todos os seus recursos. Pra garantirem esse quarto ponto. Teve o time A Tidekiza sendo utilizado. O time da GL consegue responder muito bem. A Bastardinha pega o abate em cima da Kiza. A ultimate dela não é bem efetiva. Mas a Lia tem ultimate também. Consegue trazer a sua aliada de volta. Então fica esse bate e volta o tempo inteiro. Que a gente fica perdida. É muita coisa acontecendo. Quarto ponto pra Númer 6. Nós temos uma troca de lados acontecendo. E é uma GL no lado atacante. Nós vimos elas atuando muito bem. No lado defensor. As meninas da GL efetuaram bons domínios. Conseguiram defender o Specsite muito bem. Efetuaram bons retakes. Aqueles retakes bem estudados. Bem trabalhados. Igual você mesma comentou. Né, Sec? Então nessa troca de lados vai ser muito interessante ver como a GL vai trabalhar. Principalmente porque a gente conhece a GL. E a gente sabe que a GL gosta muito. Desses roundes mais agressivos. Enquanto isso. A Númer 6 vê uma oportunidade de jogar mais em cima do tático. E jogar em cima desses erros que a agressividade permite que aconteça. Então a Númer 6 já se posiciona. Nós vemos um destaque ali, né? Da região do meio. Pro Specsite da B. Por parte do time da GL. Enquanto isso. O time da Númer 6 tá bem espalhado aí pelo mapa, né? Devem colocar aquela parede no meio da Sage. Para que a Sage trabalhe melhor nessa rotação, Saek. E detalhe, né? Que essa parede sempre segura. A gente sabe como essa parede demora. Principalmente no pistol, né? A dificuldade que é você derrubar a ordem de barreira da Sage. Com a pistola. E agora você perde tempo ali. Vai ficar ali dando tiro, dando tiro. Uma da tiro, outra da tiro. E demora muito. Isso você já perdeu quase 10 segundos, 8 segundos. E quebra muito a rotação. Então é por isso que a gente vê tanta Sage prioridade aqui nesse mapa, né? Para segurar os tempos. E no pistol, então, é crucial, Steff. Exatamente. Ela possibilita justamente isso que você falou, né, Saek. Que ela enrola o time adversário. E já tem abate acontecendo. Vou te ver para você. Depois eu faço, Saek. Já tem abate. E abate se consegue levar a primeira. E tem abate para cima. A bastadinha leva a primeira. Para cima da Bowie. E atrás. Mais um abate. E duas jogadas. Agora já não. Na Númer 6. E não estão conseguindo defender esse Specsite. A bastadinha consegue uma batida na outra. E agora somente duas jogadoras do time da Númer 6 para trabalhar nesse retake. Vai avançando o Bumba. E a Kisa vai atrás do trenzinho. Que não pode pegar alguém. Tentando encontrar no 2v5. Vai banalizar as coisas. Consegue garantir o abate. E vai ter sanduíche de Gabi. Que é garantida pela bastadinha. Que traz o nono ponto da GameNaders. Primeiro do lado do atacante, Steff. Primeiro e segundo ponto também, né, Saek? A gente comentou sobre isso no mapa passado. Vamos trazer isso de volta. O round pistol depois da troca de lados. É um round extremamente importante. Porque você consegue aí dois pontinhos de vantagem. Trazendo de volta para aquele comentário da Sage, né? Que você tinha começado. Eu ia terminar. Mas as meninas falaram. Não, não, não. Peraí que a gente vai agressivar. A Saek vai voltar. E é justamente para isso, né? A Sage vem para segurar essas entradas agressivas. Para possibilitar a rotação do time adversário. Ok, andei. Tem um time adversário. O Speck Sack se assa. Vai ter um entradão rápido. O Speck Sack se assa. E a gente, com a primeira abate. Vai levar mais um em cima da Lia. A boa, a gente vai agressivar. Vai avançando. A Mist com a sua short pra cima da Dyke. Vai avançando. Encape o Chitin. Então consegue. O cara está aqui no chão. No 3v3, ela vai levar mais uma. Traz, no 3v3, ela vai agressivar. Tem duas jogadoras. Trabalhando esse time. Está muito machucada. A DRN consegue garantir a Bowie. Chega para fazer o Nath. Mas vai ser ruxada pela Nath. Que traz o décimo ponto. Mais um para Gamelanders. Não tinha muito o que fazer o time da Number 6, né? Não iriam conseguir responder a altura. Principalmente porque o time da Gamelanders já estava bem equipada, né? Tinha Phantom na mão da Bastarda. Tinha Vanda na mão da Dyke. As meninas realmente estavam ali bem armadas. Então fica complicado. Uma situação de retec muito difícil para o time da Number 6. Décimo ponto para o time da GL, né? As meninas já começam a ficar perto aí do ponto de ultimate. Principalmente ele abate, né? Tem que dar no quarto pontinho. Enquanto isso, o time da Number 6 vê nesse round a chance de conseguir o seu quinto ponto. E tem que correr atrás porque a gente sabe que se quebrar economicamente tão perto do matchpoint, a Gamelanders acaba levando a melhor. Tem que aproveitar esse lado do defensor. Tem que aproveitar o momento. Tão com o armamento na frente, a gente sabe. Então tem que fazer essa entrada. A Gabi já estava por ali. Foi tomada para o Noé na cabeceira. A mão da Bastardinha. A Nath já é o primeiro. A Lia consegue trocar ele. Tem a ponto. Da Number 6. Para dentro do Spike. Vai ter que jogar na Chimajuma. E já vai tirando duas jogadoras aqui. Mas olha o posicionamento. E onde está a Bastardinha? A Dyke também está por aqui. Tenta. Olha o Spike. Onde ficou? A Dyke já estava marcando. Vai por ali. Contém o tomate. Vai chantar ainda mais outro. Vai fechar. E sabe que a Lia estava por ali. A Bastardinha consegue dar a volta. E agora temos um 3x3. Tudo igual. A virada da Bastardinha. Consegue dar uma. Consegue garantir outra. E tira todo mundo do time da Number 6. Agora fica somente a Bowie. No V3. Numa situação complicada. Mas a Bastardinha é cruel. E chega para levar mais um. O décimo primeiro ponto da Game of Thrones no mapa. Nós percebemos que quando tem essa troca de lados. Quando o time da GL está no lado atacante. Elas jogam bem mais soltas. E justamente porque já efetuaram a leitura de como o time da Number 6 vai jogar nesse lado defensor. Elas encontram aberturas para poder avançar e pegar esses abates. Bastardinha sendo extremamente impactante nesse round. Mostrando mais uma vez toda a força e toda a evolução em cima dessa gente que é a Jett. Toda a mobilidade que ela utiliza para conseguir pegar esses abates. O time da Number 6 é forçado a efetuar um forçado. E temos ultimates utilizados. Sai. Já tem a tormenta de aço. O avanço da Bastardinha. Vai abrir ali em cima. Consegue encaixar. Vai levar mais uma. Vai se manda a Bowie. Ela quer mais. Ela leva mais uma. Já são três na mão dela. Ela vai mais a lista. Ela quer mais outra. Ela quer que cheira a Fenton. Na quarta Bastardinha. E pode ser o Ace dela. E ela vai para cima. Uma 100% vem aí. Que é mais é esse Ace. E a Lia do outro lado do mapa. Sentindo o cheiro do perigo. Somente com uma Spectre na mão. E pode ter sido apistada. Pode ter sido explotada. Décimo primeiro ponto. Pode ser uma situação de match point. E Ace da Bastardinha. E olha como ela vem. Na velocidade. Parece a Lina de uma Lamborghini. De tanta velocidade. E ela vai com a Fenton na mão. Para o rei em cima dela. Mas ali ela é uma melhor. Não foi esse. Só que a Maxi. Tava por aqui. E traz um match point. Também lembro. Match point. Mais uma vez a Bastardinha. Fazendo estragos com essa Jett. Puxa a Tormenta de Aço. Pega quatro abates ali. Naquele ruchadão. Ela sabia que o time da Nova City. Estava com um armamento inferior. Então se aproveitou disso. Para avançar com a Tormenta de Aço. Pega três. Três. Não. Quatro abates. Não consegue efetuar o Ace. Porque a Lina já estava esperta. E conseguem aí. Entrar em situação de match point. O time da GameLanders. Não quer descer o mapa não. Saem. Não quer deixar não. Não. Faz a entrada. Olha só a Bastardinha. Já consegue explotar um por aqui. É uma situação de match point. Pode acabar o sonho da Nova City. Tem que trazer igual. Tem que ter quatro. Pronto. Tem que trazer round após round. O time da GameLanders. Tem toda a nossa jogadora. Estão tentando fazer essa entrada. A Derrida é uma primeira. Um avanço. Aqui. A Caramaya passa. Derrida leva mais uma. Três jogadoras somente agora. Para a segunda do jogo. Abaçadinha. É a Bastardinha pela mão. Já no seu segundo abastecão. Vai custar muito. E a Paranaxi está sozinha no jogo. Chamando o robô. É o momento de fazer a história. E ela tem a Spade aqui na mão. Está com 100% da sua vida. Vai tentar a entrada. Estef. A gente vê que a Anaxi estava lá. A Anaxi estava por ali. Dentro. Tentando fazer alguma coisa. Boi está ali no cantinho também. Para fazer essa rotação. E tem a Gabi nas costas. Ela, pelo visto, vai esperar essa entrada. Vai tentar jogar no tempo. Entrar na cabeça da Number 6. Ela está tentando entender. Como que a Number 6 vai rotacionar. E como que ela vai trabalhar. Momento extremamente importante. Quase 20 segundos aí. Para ela efetuar o plant da Spike. Vamos ver como ela vai trabalhar, Sack. Vamos ver como acontece. 17 segundos. Ela pode ir para cima. A gente sabe que a GameLanders tem ainda uma economia em mãos. A gente vê que a Boi está por ali ainda. 10 segundos. O tempo vai passando. E ela vai se aproximar. Porque ela vai fazer o plant sim. Vai colocar a Spike no chão. Ela iniciou a Spike. A Boi já estava por ali desperta. Vai. Não consegue colocar a tempo. Não consegue ir para cima. No quinto ponto da Number 6. Acabou errando ali o time do plant. É o ponto da Number 6. E não vai ter. Mas o plant não vai ter fim de jogo ainda. Que tempinho cruel, Sack. Nos milésimos de segundo. A Naxe não conseguiu trazer um round de vitória. E para o time da GameLanders. A Number 6 consegue respirar tranquila. E consegue trazer armamentos melhores para esse round. Elas veem a oportunidade de voltar. Enquanto isso, a GameLanders está com sangue nos olhos. Para fechar a partida, Sack. Exatamente. E é o tempo, né? É o tempo delas acabarem para não acabar tendo uma quebra econômica. Para não perder toda a economia que elas guardaram nesses rounds aí. Seguidos que conseguiram ganhar. Que conseguiram vencer. Então, GameLanders tem que acabar o jogo agora. Ou então, a Number 6 vai trazer de volta. É melhor fugirem. E a gente vê que elas querem demais trazer. Vai ter continuamento daqui. Vai ter continuamento para o time da GameLanders para empurrar. Mas a Number 6 não quer deixar não. Rola a carta de tinta. Rola também todas as habilidades. Orbe de barreira. Orbe de lentidão. Tudo que dá para deixar a entrada. A Misty já pode pegar. Vamos dar mistar. Alguém por aqui. O time da GameLanders vai passando o tempo. 5,6 segundos. Elas querem fazer a entrada. E vai ter ultimate. Olha só a Kiza no cantinho. A Nath também. O que está acontecendo? Uma encara outra. E ela pode ainda ter as costas. Mas a ultimate sendo puxada. Aqui só consegue uma batida do DRN. O tempo vai acabando. 40 segundos. E vai ter confinamento. E vai ter confinamento. E vai ter um lado também. Mas fica no abate. Para cima do meu trafica. A Nath também volta. Vai avançando. A Gabi e o time da GameLanders. É empurrado para fora. E somente 30 segundos para resolver. Colocando o Vigil. Ainda tem ultimate. Olha a missão que está. Retrafeira pela Dyke. 2x2. Duas jogadoras para cada lado. E a gente tem ultimate a Dyke. Mas a Gabi encaixa na cabeça dela. Agora a Dyke sozinha. A Naxe sozinha no mundo. Restam 10 segundos. 9 segundos. Mais uma vez. A paranoia passa. Ela pode ser fechada. Sendo ultimate. E vai ralar mesmo. Porque a Bowie chega para fazer o sexto ponto da Númer 6. E não vai acabar ainda. Meu Deus. O que está acontecendo, Saek? O time da Númer 6 se aproveitando. De todas as desvantagens que a agressividade traz. E conseguindo jogar em cima do erro que a GameLanders muitas das vezes comete. Conseguem se aproveitar do tempo que a ultimate da Killjoy da Bowie possibilita. E impede a rotação do time da GameLanders. As meninas não conseguem ir para o Spec Site A para efetuar esse plant. Elas precisam efetuar a entrada no Spec Site B. Porque não tinha um tempo sobrando e acabou não dando certo. Sexto ponto para o time da Númer 6. Enquanto isso, a GameLanders continua no seu match point, Saek? Continua no match point. E agora a Númer 6 tem que correr atrás desses seis pontos perdidos. O tempo e o placar perdido. Olha essa DRN. Já consegue avistar as duas por aqui. Ela deixa o barato. Vai avançar. Ali ela vai uma matrisa. Também leva. E já estão limpando duas jogadoras da time da Númer 6. Que mais uma vez estão na desvantagem do Merit, Steff. Exatamente. Situação complicadíssima, né? Esses dois abates aí são importantes para que a Númer 6 consiga trabalhar melhor o lado defensivo. A Kiza erra, né? O posicionamento do Bumba. Você não matará muito aliado. Enquanto isso, a Daig consegue trazer DRN de volta. E nós teremos um tuego, né, Saek? Os times estão com sangue nos olhos. Mas a Misty não quer deixar, não. Já leva mais uma para cima da Nex e traz para o 5v3 mais uma vez. A Lia tá por aqui também, ainda tem a Sontimate. Elas não querem deixar a entrada da GameLanders. Não querem deixar a GameLanders jogar e levar esse jogo, Steff. E jogou. Olha o avanço da DRN. A GameLanders entra. Encaixa a Spike no chão. E tem avanço da Misty. Com a 90 de aço na mão. Vai tentar trazer de volta. Pode ser o fim. Duas jogadoras somente. A DRN tá com pouca vida. E ela pode entrar de costas aqui para a Bastardinha, que tá lutando. Ela afina tudo. A Misty consegue encaixar. E a Masty não é doido. A Daig é maluco. Levantou hoje a Saba. O jogo é a GameLanders. Se classifica e leva o jogo.